É só isso, meu baião Não tem mais nada, não Meu coração pediu assim É só isso, meu baião Não tem mais nada, não Meu coração pediu assim É só... É só isso, meu baião É só isso, meu baião Não tem mais nada, não O meu coração pediu assim É só... Sabi, boi, 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 boi Sabi, boi, 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 boi